Força o Tali Música para Estudgardas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pagale bhaquei cho Jundin dê khe dhokadei o nisthori Tidin dê khe runa bhaquei cho Basi dhe khori Timbré maia maarei cho Nisthori timbréi adma Pagale bhaquei cho Jundin dê khe dhokadei o nisthori Tidin dê khe runa bhaquei cho Jundin dê khe dhokadei o nisthori Tidin dê khe runa bhaquei cho 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 Jundin dê khe dhokadei o nisthori Tidin dê khe runa bhaquei cho Tidin dhe khe runa bhaquei cho Jundin dhe khe dhokadei o nisthori Tidin dhe khe runa bhaquei cho Jundin dhe khe runa bhaquei cho Jundin dhe khe runa bhaquei cho Jundin dhe khe dhokadei o nisthori Jundin dhe khe dhokadei o nisthori Tidin dhe khe runa bhaquei cho Jundin dhe khe dhokadei o nisthori Tidin dhe khe runa bhaquei cho Jundin dhe khe runa bhaquei cho Jundin dhe khe runa bhaquei cho E... E... Apeno Byã Apeno Byã Am Se Jund Dena Dese 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 Cres Dese 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 E Apoio na isa robo, antimmo paio virte o naio pia robo, tembraio adama a paagala bhaque o cho. Jundin dê khe dhokade unê-se-turi, tê-dê-n-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho 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 Jundin dê khe dhokade unê-se-turi, tê-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho Jundin dê khe dhokade unê-se-turi, tê-dê-n-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho Jundin dê khe dhokade unê-se-turi, tê-dê-n-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho Jundin dê khe dhokade unê-se-turi, tê-dê-n-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho Jundin dê khe dhokade unê-se-turi, tê-dê-n-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho-cho-no Jundin dê khe dhokade unê-se-turi, tê-dê-n-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho-cho-no Jundin dê khe dhokade unê-se-turi, tê-dê-n-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho-no Jundin dê khe dhokade unê-se-turi, tê-dê-n-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho-cho-no Jundin dhokade unê-se-turi, tê-dê-n-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho-cho-no Jundin dê-dê-khe-ro-ná-pá-ko-cho-no Jundin dê-dê-khe-ro-no